Fala aí meu amigo, minha amiga, tudo beleza? Que eu levei te trazendo mais um vídeo no nosso youtuber dos games. Eu hoje né, tô aqui com um pequeno vídeo bem rápido, bem legal, pra ensinar pra você um método super eficiente, super joinha, pra deixar o seu Terraria bem mais rápido e conseguir muito mais FPS no seu jogo. Esse aqui é o método que eu utilizava aqui no meu computador na época que ele era bem old no herd ainda, antes de eu ter reformado ele. Depois que eu utilizei esse método aqui que eu fiz as configs que eu vou te ensinar aqui, o jogo ficou com um FPS bem melhor, de uma taxa bem considerável, melhorou muito a experiência mesmo, reduziu bastante lag e tudo mais. E esse método que eu vou te ensinar ele consiste basicamente em fazer algumas pequenas configurações aqui no game e também pequenas configurações aí no seu Windows, pra poder otimizar bem o desempenho. Mas são coisinhas bem básicas, bem simples de fazer, que você vai aprender direitinho e tem certeza que vai ajudar o seu jogo também. Então vamos lá, chega mais aí que hoje você vai aprender o método super eficiente. Mas então vamos lá começar o nosso método aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer são as configurações no próprio jogo, pra poder deixar seu jogo bem mais fluido, bem mais rápido. Você vai vir aqui nas configurações do seu game e vai entrar aqui na aba vídeo, que é essa aba bonita aqui. Aqui a primeira coisa que eu vou te ensinar pra poder otimizar o desempenho do seu jogo é o seguinte, se você gosta de jogar o jogo em tela cheia, uma coisa que você pode fazer é diminuir a resolução aqui. Se você tem por exemplo um monitor que tem bastante tamanho de tela, bastante pixels de resolução, então se você diminuir a resolução por um valor um pouquinho menor do que o seu monitor, ou até mesmo no mínimo de tudo, que é 800x600, o seu jogo vai conseguir rodar bem mais rapidamente e vai te dar uma diferença muito boa. Agora se você gosta de jogar com a tela normal mesmo, sem tela cheia, você pode diminuir o tamanho da janela do jogo. Basta você clicar e vir arrastando desse jeito aqui, ó. Outra coisa também que pode ajudar bastante a otimizar o desempenho do seu jogo é você desligar o Paralaxe, colocando ele totalmente no zero mesmo, totalmente no zero. O Paralaxe ele é um efeito utilizado no background que faz tipo, os objetos estão mais à frente e mover mais rápido que os de trás quando você tá andando. Isso meio que é usado pra tipo, gerar uma sensação de profundidade no jogo, que você perceber que dá meio que um efeito 3D no negócio assim. Se você desativar ele, vai tudo mover quase que na mesma velocidade e isso já vai ajudar bastante a otimizar o desempenho do jogo. Outra coisa também que você pode fazer no seu jogo pra deixar ele bem mais rápido é manter o Farm Skip ligado ou então no modo sutil, que é esse modo aqui. O Farm Skip ele é usado pro seu jogo pular alguns quadros atrasados na hora de renderizar pra não ficar dando aquele efeito de slow motion quando algum quadro do jogo demora demais pra poder utilizar e tal. Outra coisa também é iluminação, que é os efeitos das cores aqui no jogo, como por exemplo tocha e tudo mais, né, que fica mudando aqui o efeito de cor no jogo. Se você quiser ter uma iluminação bem bonita e ainda assim quiser ter um desempenho bem considerável, você pode deixar ela no branco, que vai fazer qualquer coisa, tipo tocha e tudo mais, emitir só luz branca mesmo, não emitir luz colorida. Agora se você quiser um desempenho melhor mesmo e bem mais de boa, você pode deixar no Retro, que é esse modo aqui. Ele vai fazer os efeitos de luz ficarem parecendo aqueles efeitos mais de antigamente, tô aqui esquadrado, meio zoado assim, mas isso aí já vai dar um desempenho muito bom e vai melhorar muito o jogo. Outra coisa também, você pode deixar desligada a iluminação multicore, se você tiver uma placa de vídeo um pouquinho old aí, né, que não tem muita potência. Outra coisa que você também pode fazer pra melhorar muito o desempenho do seu jogo é deixar a qualidade no baixo, no nível baixo de tudo mesmo. Outra coisa pra otimizar mais ainda, se você quiser, se você quiser deixar bem mais rápido ainda, é desligar também o cenário do jogo, que é o background aqui das árvores e tudo mais. Daí com isso você não vai precisar mexer nem mesmo no Parallax, né, que aí basta você desligar direto aqui se você quiser mais desempenho ainda. Outra coisa também é distorção de calor, que é aquele efeito de distorção que dá no background lá do deserto, isso aqui se você deixar desligado já vai aumentar muito o seu FPS, porque aí não vai precisar ficar renderizando a imagem no fundo e ficar aplicando os efeitos nela, né. Outra coisa também são os efeitos de tempestade, né, que é aqueles efeitos que faz, por exemplo, aqui no bioma normal a chuva fica um pouquinho mais bonita com as coisinhas. Se você desativar esse efeito de tempestade já vai dar uma ajuda muito boa pro seu jogo e vai aumentar muito o FPS também. E também a qualidade das ondas é outra coisa que você pode desativar. Isso aqui faz aquelas ondinhas na água ficarem com a qualidade mais bem feita, fazê-las ficarem mais juntas, mais bonitas. Você pode simplesmente deixar desligado e deixar a água que nem que era no terrário antigamente, né, que era só aquela água plana mesmo que não tinha efeito de nada. No caso, essa outra opção aqui faz aqueles efeitos de sangue no seu personagem quando ele cai, quando ele morre e tudo mais, isso aqui não tem tanta necessidade de você desligar. Isso aqui não afeta tanto o desempenho, porque isso aqui vai fazer simplesmente aqueles efeitos de partícula quando você mata alguma criatura e tudo mais, ou você morre no jogo, né. Mas agora pra poder melhorar mais ainda, eu também vou te ensinar pequenos truques pra você fazer no seu próprio Windows, que também vão aumentar muito o desempenho do seu jogo, o que vai ser bem fácil de fazer. Mas você vai fazer o seguinte, né, você vai clicar aqui em meu computador, deixa eu minimizar essa telinha aqui rapidinho, e aqui você vai vir em propriedades do sistema. Nesse jeitinho aqui, ó, nessa janelinha bonita aqui. No caso, dependendo da versão do seu Windows, se você estiver usando o XP ou o Windows 10 um pouco diferente, talvez vai estar um pouco diferente do meu aqui, que o meu é o Windows 7. Pra você saber mais, eu vou deixar aí na descrição como é que faz pra poder encontrar essas configurações aqui mais facilmente aí no Windows XP e também no Windows 10. Se você quiser procurar pra ir. Se você estiver no Windows 7, que nem no meu aqui, né, então você já vai direto aqui. Você vem aqui em configurações avançadas do sistema, depois que abrir essa pequena janelinha aqui, você vai vir na configuração de desempenho, que esse aqui é o desempenho da máquina. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, é uma coisa bem simples. Essa janela aqui tem todos os efeitos que o Windows utiliza aqui pra poder colocar no visual. Por padrão, o seu vai vir mais ou menos desse jeito aqui, que nem que tá aqui no meu, né, tudo cheio de coisa marcada aqui. Primeiramente, o que nós vamos fazer é colocar aqui, ajustar para obter um melhor desempenho. Assim ele vai desativar tudo que tá aqui. E agora a gente vai ativar só o que precisa, que eu vou explicar pra você. Primeira coisa que eu vou recomendar pra você, você deixar ligado e tudo mais aqui, se você gosta daquele efeito de vidro, caso o seu for o Windows 7, que nem o meu aqui, que é esse efeito transparente na janela, você vai deixar ativado aqui o Aeropack e o vidro transparente, que são os efeitos que fazem isso aqui. Outra opção também que você pode deixar ligado, que vai também dar uma ajudinha muito boa, é esse efeito aqui, mostrar o conteúdo da janela ao arrastar. Isso aqui vai fazer que quando você arraste uma janela, ele não vai aparecer só um retângulo aqui, vai aparecer você movendo a janela assim, né. Outra coisa também que você pode deixar ligado é habilitar a composição da área de trabalho, que é uma opção que não vai gastar tanto do desempenho do seu computador, e também animar os controles e elementos do Windows. Isso aqui vai deixar, por exemplo, o botão iniciar do menu lá animado, com aquele efeito de luz que ele faz e tudo mais. E outra coisa também que você pode deixar ligado aqui é mostrar o retângulo de seleção translúcido, que vai fazer, por exemplo, isso aqui, que quando você selecionar vai aparecer um retângulo azul bonito, dependendo do seu Windows aí. E isso aqui também você pode deixar ligado, que é mostrar miniatura em vez de ícone. Isso aqui vai fazer, por exemplo, quando você tiver uma pasta com foto, imagem e tudo mais, ele vai fazer aparecer uma pequena miniatura da foto na pasta, né, pra ajudar você a procurar. Mas isso aqui você pode deixar ligado também, que não vai gastar tanto do seu desempenho, e vai deixar um pouco melhor pra você, né, porque ninguém merece depois ter que ficar procurando foto, tendo que abrir uma por uma, né. E uma última que também você pode deixar ligada bem bonita aqui é usar estilo visual em janela e botão. Isso aqui vai fazer os botões e as janelas e tal ter um pouco mais de estilo visual, que nem que tá aqui, mais ou menos assim, mais bonito e tudo mais, assim, pra não ficar tão feio, né. E agora feito tudo isso, né, né, pode clicar aqui no botão OK, pra poder colocar essas configurações. Ah, e também existe uma outra dica, que também pode ser um pouco útil pra você aí, quando você for jogar seu jogo também aí, né. Se você gosta de aproveitar o Terraria mais, pra poder explorar mesmo assim, pra poder construir umas coisas mais pequenas, você também pode criar um mundo no tamanho pequeno ou médio, né, que são os mundos menores. Que eles também vão economizar bastante no processamento da sua máquina, na memória RAM e tudo mais, e também vão dar um desempenho melhor também do que um mundo grande, que já é bem mais pesado, né. Mas é isso, né, nosso vídeo vai ficando por aqui, eu espero que essas dicas te ajudem bastante aí, que esse método te ajude bastante mesmo a otimizar o seu jogo, e jogar de uma forma muito mais lisa e agradável, né. E aproveita aí, deixa aquele joinha pra dar o seu apoio pro canal, e também tô fazendo uma série no Terraria, que é uma coisa que eu queria falar pra você. Se você quiser acompanhar essa série no Terraria, que tá ficando super sensacional, e muito da hora, e muito divertida, eu vou deixar aí na descrição um link pra playlist pra você acompanhar, ou então você pode simplesmente se inscrever aqui no canal, pra poder acompanhar certinho todas as terças-feiras. Aí lembrando que a ordem dos vídeos aqui no canal, que é toda terça-feira, eu tô seguindo essa tabelinha que tá aqui embaixo aí, que nem que tá escrito aí na primeira terça do vídeo de Terraria, e depois na outra é o período dos orcos diversos, né. Além da mente que eu crio música todo mês, uma vez por mês aí, sempre posto uma música nova pra você no finalzinho do mês, então pode ficar esperto, que eu tenho certeza que você vai gostar também, então você pode acompanhar aí. E aproveita, deixa aquele comentário dizendo se esse vídeo aqui te ajudou, se você conseguiu otimizar o seu Terraria pra bem melhor. Deixa aí seu comentário, que eu quero saber muito a sua opinião sobre isso aqui, se tá tudo bem, se tá tudo legal, se você tá gostando bastante disso aqui mesmo, eu quero saber o que você tem a dizer pra mim, viu. Agora, se você quiser só conversar de boa comigo, trocar umas ideias, então você pode me seguir no meu Twitter, que tá pra você na tela e também na descrição, posso você me seguir lá, mandar sua mensagem, que eu tenho certeza que a gente vai poder conversar bastante, e trocar muitas ideias muito boas, né. Beleza? Bom, mas é isso, né, eu vou indo por aqui, falou, tchau, só até o próximo vídeo, e eu te espero lá, hein. Ah, e não esqueça de acompanhar a série de Terraria, hein, que tá muito divertido. E aí Tchau, tchau.